Já tem um tempo que eu tô pra te Dizer algumas coisas que guardei e me escondi É tão difícil pra te olhar e me expressar Talvez o medo de afastar você de mim Já começou de um jeito que eu não gostaria Você ficava com um grande amigo meu Mas no meu peito algo bem forte me dizia Que o tempo juntaria o seu destino ao meu E agora que estou aqui na sua frente Me passa um filme na cabeça, nossa história Me viva de uma paixão ardente Eu vim aqui me declarar Não sei o que vai ser de nós depois dessa declaração Mas tive que falar, abri de vez meu coração Contar com as mãos de Deus pra abençoar as nossas vidas O que eu queria era só me dizer Eu sei, conheço tudo isso que você me disse em ti Há tempos tô querendo encontrar você sim Pra te dizer que sou feliz só quando tô contigo Ninguém me deixa tão em paz apenas com sorriso Então me dê a mão e vamos caminhar a mão Fazer dos nossos planos festejar nossa união Prometo te fazer feliz e amar como ninguém E agradeço a Deus pelo dia que te encontrei Já tem o tempo que eu tô pra te dizer Algumas coisas que guardei e me escondi É tão difícil pra te olhar e me expressar Talvez o medo de afastar você de mim Já começou de um jeito que eu não gostaria Você ficava com um grande amigo meu Mas no meu peito algo bem forte me dizia Que o tempo juntaria o seu destino ao meu E agora que estou aqui na sua frente Me passa um filme na cabeça, nossa história Me invadi uma paixão ardente Eu vim aqui me declarar Não sei o que vai ser de nós depois dessa declaração Mas tive que falar, abrir de vez meu coração Contar com as mãos de Deus pra abençoar as nossas vidas E o que eu queria era te ouvir dizer E eu sei, conheço tudo isso que você me disse em ti Há tempos tô querendo encontrar você sim Pra te dizer que sou feliz só quando estou contigo Ninguém me deixa tão em paz apenas com sorriso Então me dê a mão e vamos caminhar a mão Fazendo os nossos sonhos festejar nossa união Prometo te fazer feliz, te amar como ninguém E agradeça a Deus pelo dia que te encontrei Te encontrei Te encontrei Te encontrei Te encontrei Te encontrei Então me dê a mão e vamos caminhar a mão Fazendo os nossos planos festejar nossa união Prometo te fazer feliz, te amar como ninguém Agradeço a Deus o dia que te encontrei Música 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 Amém.